MÚSICA 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 Tudo bem? Muito bem, a cara vai agradecer que a gente saiu. A minha emoção de estar aqui com vocês. Vem olhar de novo e olha para as crianças daqui. Quanta criança amiga. Quanta criança linda. Eu tenho tido muitas emoções na minha vida e as emoções são hoje. É muito bom a gente ter emoção de estar aqui neste território. Essa é uma forma de a gente falar. Todos falamos ao mesmo tempo. É a minha emoção de estar aqui com vocês. Eu tenho olhado muito os olhos das crianças aqui. Quanta criança bonita. Quanta criança linda. Eu tenho tido muitas emoções na minha vida e as emoções são boas. Sempre é muito bom a gente ter emoção e estar aqui, bem-vindo, aqui neste território, que é o espaço do nosso município. O que é o território? O que é o território? O território é o espaço onde nós pisamos. O território é o território. O território é o território, que é o território. O território é o território da terra. Você estava falando do mar que é agora. O que é o território? Não há, interessante, que não há um espaço. Não há um metro quadrado sequer que não tenha alguém que tenha posse ou tenha o domínio daquela área. Eu digo sempre, o Rio Preto é esta cidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente.